Transformando amores em caixinhas, caixinhas para queimar árvores Transformando as objetos de suplício, panela que se deu um grande sacrifício Transformando amores em papel, a vida em fumaça subiu aos céus Há versantes onde se gerenadoras, agora demoradoras e alferros Aumento os erros da vida, para com a vida Aumento os erros da vida, para com a vida De um amor e um de sombra a clareira De um amor e um de sombra a clareira O fogo na madeira é a vida na fogueira O fogo na madeira é a vida na fogueira Só resta o fruto da destrução Só resta o fruto da devastação Que já era fosfito da minha imaginação